Música Uma pesquisa realizada pela Ubra de Cachoeira do Sul apontando variações nos preços da cesta básica confirmou o impacto causado pela greve dos caminhoneiros. Confira na reportagem da TV Cachoeira, parceira da TVE na região central do estado. A pesquisa da cesta de produtos de consumo popular do curso de administração da Ubra Cachoeira é realizada mensalmente há oito anos em quatro supermercados locais tendo como base o menor preço de 75 produtos de alimentação, higiene e limpeza necessários a uma família de quatro pessoas. O professor Orlando coordena esse trabalho e diz que os resultados de maio encontram justificativas na paralisação dos caminhoneiros. A coleta de dados foi no mesmo período do movimento. E esses produtos, hortifrutis e inclusive alguns da área de frio tiveram maior impacto. A gente acredita sim, foi pela falta do que? Do transporte que tenha ocasionado a não entrega desses produtos nos mercados e pouca quantidade que se tinha disponível para o público. Para o consumidor acabou sofrendo esse impacto do aumento dos preços em cima deles. O que vocês ouvem das pessoas com relação ao preço das mercadorias? Muita reclamação ou não? Alguma coisa mudou muito, né? Depois da greve dos caminhoneiros, mas alguma coisa já está voltando ao normal também. Os preços já voltaram ao normal após a greve dos caminhoneiros ou ainda não? Agora que está voltando, né? Agora que está voltando. Logo que passou, não estava muito não. Está tudo caro isso aí. Está muito caro? Está muito caro. Enlouqueceu depois das paradas do caminhão, enlouqueceu tudo. Não voltou o preço ao normal ainda? Voltou nada, voltou tudo mais alto. A pesquisa da obra foi realizada durante quatro dias, 30 e 31 de maio, 1º e 2 de junho, período em que a greve dos caminhoneiros já estava na fase final, quase encerrando. Neste período, muitos supermercados estavam desabastecidos, faltava muita mercadoria nas gôndolas e os preços estavam em colapso. A grande expectativa a partir de agora é pela próxima pesquisa do cesto básico da obra, onde tudo que se quer saber é se realmente os preços voltaram ao patamar de antes da greve.